Quarta-feira tem jogaço jogaço na quarta-feira importantíssimo, uma chance de ouro pro Vasco da Gama ter a maior distância do Z4 desde o começo do campeonato é a chance do Vasco nesta quarta-feira falar muito sobre isso, sobre escalação, jogadores pendurados, vamos falar muita coisa bacana com vocês e essa chance de abrir 6 pontos, meu Deus do céu tomara que aconteça Edmundo, boa noite pra você, tudo bom? Tudo ótimo Gui, boa noite a você boa noite ao Fábio, boa noite a todos que nos acompanham, já somos ali quase 300, 260 pessoas simultâneas obrigado aí pelo carinho de todos no sábado o Cruzeiro conseguiu uma vitória gigantesca todo mundo imaginava que seria um jogo dificílimo e foi o Cruzeiro ficou fechadinho jogando de contra-ataque parecia que ia dar Fortaleza mas num contra-ataque já nos minutos finais Cruzeiro fez o gol gol esse que deu um respiro uma sobrevida gigantesca só que trouxe o Fortaleza pra próximo Corinthians pra próximo Internacional pra próximo não acho que esses times correm risco porque estão a uma vitória empate de se livrarem mas se o Vasco ganhar do Cruzeiro na quarta-feira e ele continuar lutando contra o rebaixamento essas equipes também entram no radar então é um jogo de fundamental importância a gente sabe que próxima rodada tem Corinthians e Bahia a gente espera que o Corinthians vença mas imagina se isso não aconteceu o Corinthians vai continuar correndo risco então acho que 45 46 pontos um time vai correr bastante risco de ser rebaixado com essa pontuação também acho concordo com você vai ter depois do jogo do Cruzeiro com o Vasco Cruzeiro pega o Goiás fora então caramba essa tabela aí tá complicada também pra gente saber o que vai acontecer na parte de baixo da tabela boa noite Fábio Azevedo tá tranquilo como é que tá a saúde aí bicho tá bem tá bem boa noite boa noite Ed boa noite Gui boa noite a todos Ed ainda bem que ele foi pro Manas que ele não sabe fazer conta ele quer 6 pontos eu também mas são 5 agora não vem corrigir não 5 pontos nós vamos abrir 5 pontos e o que é mais legal dessa vitória ela vindo é mostrar o viés de crescimento do Vasco eu vou trazer alguns detalhes importantes da leitura da tabela que funciona numa reta final por exemplo o Vasco é o quarto melhor time das últimas 5 rodadas tirando Palmeiras e Grêmio ele empata ali com Cuiabá Atlético Mineiro depois vem Cuiabá e Vasco com a melhor pontuação dos últimos 5 jogos ah e significa o que? que tá num viés de crescimento na reta final onde ele precisa somar pontos e vencendo o Cruzeiro além de abrir 5 pontos a gente ultrapassa Santos e Internacional a gente empurra 2 pra baixo Santos vem aqui no Rio de Janeiro pegar o Botafogo que pode estar desesperado se não tiver vencido o Fortaleza na quinta-feira pra tentar alcançar o Palmeiras a gente entra em campo sábado sabendo o resultado do Corinthians com o Bahia enfim essa reta final tá empolgante mas eu quero me livrar logo mandar um ô Darcy pra temporada 2023 e olhar lá pra frente mas eu vou te falar cara eu tava olhando a tabela aqui eu não sei não se 46 pontos é tranquilo pra sair mesmo você não sabe nada de matemática vai saber da tabela eu sou muito bom de matemática desde que não me perguntem nada com números eu sou ótimo em matemática Fabio mas ó eu vou colocar até a tabela pra gente conversar rapidinho sobre isso e pra perguntar Edmundo você acha que vamos lá vou colocar aqui agora do Fortaleza pra baixo o Corinthians tá 44 o Corinthians tá dois empates de repente de fazer os 46 pontos que falam que foge o Fortaleza 43 Internacional 43 Santos 42 Vasco 40 e o Cruzeiro também com jogo a menos se o Cruzeiro ou Vasco vencer e se não for um empate vai a 43 passa o Santos e cola em Fortaleza Internacional eu acho a minha opinião é que do Fortaleza pra baixo ali não tá livre não cara assim se você corre um risco grande o que você acha Edmundo? eu acho até que o Corinthians não tá livre ainda matematicamente né porque eu espero que eu espero que ele vença chegue aos 47 pontos e deixe o Bahia pra trás né essa é a minha torcida mas se o Bahia vencer e chegar o Bahia aos 41 pontos e o Corinthians ficar com os mesmos 44 ele volta a correr risco é claro que é um risco menor porque nessa reta final os três pontos serão de fundamental importância pra lá ou pra cá é mas ele corre e vai continuar correndo risco agora ninguém tá livre ninguém ainda conseguiu matematicamente se livrar porque enquanto há possibilidade né os times vão vão em busca disso o próprio o próprio Goiás né que tá com 35 pontos joga as próximas duas rodadas como decisões de campeonato o Goiás já tá um pouco mais habituado ao rebaixamento com todo respeito à equipe do Goiás devido ao orçamento eles lá mais preparam jogadores pra vender do que propriamente pra grandes conquistas né mas Vasco Cruzeiro Santos esse Internacional esses times não eles sempre entram num campeonato pra disputar a parte de cima da tabela então estar nessa situação aí é um incômodo gigante é ô Fábio acho que o Vasco tem que entrar como uma final de campeonato contra o Cruzeiro né até vou colocar aqui já Fábio perguntando pra você quem você acha que corre risco aí dessa parte décimo pra baixo aí quais times correm o risco ó o tio Zezé por exemplo colocou aqui ó boa noite Edgui e Fábio boa live a todos Edmundo o fato do Cruzeiro jogar sem torcida favorece um pouco o Vasco é uma decisão né tamo junto então já responde isso daí que você acha quem você acha que corre risco e se ajuda o Vasco o fato do Cruzeiro não ter torcida desculpa a pergunta do tio Zezé de novo por favor não ele pergunta se o fato do Cruzeiro jogar sem torcida favorece um pouco o Vasco ou não né é tudo uma incógnita cara tudo não dá pra ter uma precisão é claro que você não ter a sua torcida do seu lado é ruim então teoricamente o Vasco seria beneficiado mas o momento do Cruzeiro antes dessa vitória gigantesca contra contra a equipe do Fortaleza era um momento de desconfiança que o torcedor pega no pé e aí o jogador perde a confiança perde totalmente aquela a confiança de dar um passe e aí as vaias elas acontecem e o time acaba sentindo isso já aconteceu até com o próprio Vasco no primeiro turno quando era dirigido pelo Barbieri é mas nesse momento da competição num jogo desse tamanho isso tem que ser secundário o Vasco tem que ir lá para jogar uma decisão de campeonato e decisão não se joga se ganha já ouvi isso aí por milhões de vezes e é isso que o Vasco tem que fazer tem que ir lá e ganhar se não ganhar não perder também tá bom porque o Vasco tem uma vitória a mais do que o Cruzeiro então ele vai ficar ainda na frente do Cruzeiro aí vai depender muito dos outros resultados depois tem uma outra decisão que é contra o Atlético Paranaense fora o Vasco acho que só vai conseguir respirar caso o Corinthians tenha um número lá que matematicamente o livre do rebaixamento e ele vem jogar em São Januário contra o Vasco que aí é onde o Vasco pode ao vencer dar um passo importantíssimo para não correr mais nenhum risco Fábio o que você acha quem você acha que ainda corre risco nessa parte de baixo e também já respondendo o tio Zezé você acha que o Cruzeiro jogar sem torcida é melhor para o Vasco da Gama bom teoricamente do Fortaleza para baixo do décimo primeiro para baixo todo mundo tem risco pequeno ou grande a gente falou do Goiás o Goiás tem hoje segundo o Tristão Garcia 95% de risco a galera tem chance de ir para a Série B chance é quem gosta de jogar a Série B o time corre em risco de cair para a segunda divisão então o Goiás e o Curitiba para mim dificilmente vão escapar muito difícil ah mas se o Goiás vencer o Cruzeiro depois ele tem outros jogos só o Cruzeiro para nós seria ótimo o Goiás vencer o Cruzeiro porque segura o Cruzeiro lá embaixo acontece o que acontecer no Mineirão na quarta-feira mas só vai ser na segunda-feira que vem depois que o Vasco tiver jogado com o Atlético Paranaense empatar com o Cruzeiro é bom? é como diz o Gerson que é um bom de boca vazia porque nos obriga depois a pegar um Atlético Paranaense que é sempre um adversário difícil do Vasco encarar lá no campo deles com aquela obrigação de ter que trazer pelo menos um ponto se perder para o Atlético Paranaense é um resultado normal? é mas não na matemática que o Vasco vai precisar empata com o Cruzeiro mantém-se à frente mas aí perde para o Atlético Paranaense aí já vai ficar fazendo contas ah depois tem o Corinthians em casa aí começa a tal da matemática para não ter muita matemática é vencer o Cruzeiro que está sem torcida que é um ponto positivo encarar como Copa do Mundo final de campeonato e tem que se ganhar mesmo ah jogar é um detalhe o Vasco vem jogando assim já teve um ou outro jogo nesse percurso final agora de desempenhos ruins o jogo do América Mineiro foi lastimável a gente ganhou quantos jogos nós jogamos até bem melhor que o adversário Palmeiras e Flamengo foi um jogo foram dois jogos nós jogamos bem mas nós perdemos então nessa reta final bem ou mal a gente tem que vencer e aí quanto Cruzeiro que é um adversário direto é empurrar a cabeça deles para baixo cada um com seus problemas infelizmente o torcedor do Vasco também está proibido de ir ao estádio porque a punição não é só o Cruzeiro onde ele jogar como mandante ninguém entra e quando o visitante a torcida dele não entra então na minha avaliação Gui Cruzeiro Santos e o Bahia esses três correm mais risco do que o Vasco principalmente Bahia e Cruzeiro porque não estão desempenhando nas últimas rodadas como o Vasco ah mas tem a força da torcida Cruzeiro já não tem mais força de torcida Vasco depois do Atlético Paranense recebe o Corinthians vai faltar espaço em São Januário em três horas no máximo vão vender todos os ingressos lembrando que esse jogo é um jogo que só o Cruzeiro e o Vasco vão jogar na rodada os outros times todos já jogaram então o Vasco a gente torce para que não perca mas me perder não entra na zona de rebaixamento mas fica numa situação mais complicada ali se ganha um jogo para mim praticamente se livrou da zona de rebaixamento porque aí precisa fazer mais uma vitória em casa para jogar duas vezes ainda em casa etc né é